Desarranjos florais Temporal Fazia tempo que eu não me sentia tão sentimental Enfim, nu Como vim Tardes de vento Até as árvores querem vir para dentro Tudo claro Ainda não era o dia Era apenas o raio Era uma vez O sol nascente me fecha os olhos Até eu virar japonês O mar azul, o sábado Liguei para o céu Mas estava sempre ocupado Paulo Leminski Poeta brasileiro Se gostou Compartilhe Até mais